Qual o nome do senhor? Elivan. O que aconteceu depois que o senhor veio segunda-feira e fez um pacto com a Palavra de Deus? Depois que eu peguei a Palavra de Deus aqui, a Bíblia, eu tenho um comércio, um lava-jato, e eu estou fazendo uma construção na frente. Desde 2010, eu estou querendo jogar uma laje, um concreto, oito metros cúbicos. Desde 2010? Desde 2010. E eu não conseguia. Quando eu vim aqui segunda-feira, passada, eu peguei a Bíblia, e eu consegui colocar sábado, 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 sábado. Quer dizer, o que o senhor não conseguiu há nove anos, em uma semana, fazendo um pacto com Deus, as portas se abriu. As portas se abriu. É um comércio que eu estou fazendo na frente, né? Que não estava conseguindo andar. Não estava conseguindo andar. Vai parar por aí? Não, não. Funciona o pacto? Funciona. Hã? Abaixa daqui. Deus te abençoe. Esse é só início.